Com a presença da Comissão da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Associação dos Ostomizados e pacientes que lutam pela melhoria no atendimento, o plenarinho esteve lotado para debater a deficiência na distribuição de bolsas de colostomia e insumos, bem como a situação das cirurgias de reversão para pessoas ostimizadas. Hoje no estado, são 3.800 pacientes cadastrados. Deste total, 40% não estão recebendo as bolsas de colostomia e insumos. Infelizmente, continua da mesma forma. A resposta está aí vindo o pessoal de vários municípios para participar. Ainda continuam os 40% dessas pessoas ostimizadas sem receber os seus materiais. E os que estão recebendo, infelizmente, estão recebendo inadequados. A proposta da audiência pública foi do deputado Neudi Sareta do PT, presidente da Comissão de Saúde. O parlamentar tem recebido reivindicações de várias regiões do estado referente a falta ou falhas na distribuição das bolsas na rede pública de saúde. Há também a cirurgia de reversão que precisa ser feita. Há um número grande de pacientes aguardando isso. No ano passado, inclusive, houve o comprometimento de que seria formado um grupo de trabalho para resolver isso e as questões continuam pendentes. Então, a partir dessa audiência pública, nós esperamos que, de fato, sejam tomados os encaminhamentos necessários por parte da equipe da Secretaria de Estado da Saúde para a regularização tanto do fornecimento das bolsas quanto da programação e da realização das cirurgias de reversão que podem também resolver a questão para muitas pessoas que estão aguardando nessa fila de espera. Karen Cristina Geller Leopoldo, superintendente de serviços especializados em regulação, representou a Secretaria de Estado da Saúde. Ela disse que a expectativa é que a situação seja normalizada até setembro. Nós temos hoje licitados todos os tipos de materiais necessários para o uso dos ostomizados e, por algumas questões financeiras que a Secretaria vem passando, alguns contratos atrasados, as empresas estão retendo o fornecimento das bolsas. Então, a gente está em um constante processo de negociação com os fornecedores para que não haja desabastecimento. E a gente vem conseguindo ampliar isso e que nós esperamos até setembro, outubro desse ano estar com tudo regularizado.